Então É, David, fica aguentando os amigos É isso aí Posso falar uma coisa? Ô, David Muda a configuração Do chat Pra todo mundo conseguir conversar com todo mundo Porque senão a gente não vê nada do chat Eita, como que faz isso? Vai no chat mesmo Tem três pontinhos lá embaixo Aí vai estar, tipo, pras pessoas falarem com todo mundo Ó, aqui Anfitrião e público Eu não sei se foi É, alguém tenta mandar aí A mensagem pra todo mundo Aí, pronto, ó lá Deu certo Então, beleza Bom, gente, vamos continuar Semana passada eu falei dos óxidos iônicos, certo? Das reações dos óxidos iônicos E só dei o nome A nomenclatura dos óxidos moleculares Não foi isso? Isso Pelo menos é isso que tá notado aqui na minha No meu caderninho Que eu sou um homem muito organizado E tenho um caderninho pra organizar a minha vida Tem que ter esse aí Eu concordo com você, Felipe Tem que Na idade, descontrair daí o bate-papo Eu também acho que é É muito bom Ó, a Letícia mandou só pra mim Tem que configurar pra mandar pra todos Mudei, mudei Isso Então, beleza, gente Ó, então vamos continuar aqui Com os óxidos Óxidos Moleculares Os óxidos moleculares tinham a fórmula genérica EXOY E aí esse X e Y Apareciam lá no nome Então, sei lá Dois oxigênios Dióxido Dois nitrogênios De dinitrogênio Lembra dessa Dessa classificação Desse nome? A gente parou A nossa aula passada aqui Então a gente tem Um óxido De um A metal Por isso que ele faz ligações Covalentes Por isso que a gente chama ele de óxidos Moleculares E os óxidos moleculares Eles são separados em dois grupos Os óxidos moleculares Podem ser Óxidos Neutros O que que são óxidos neutros? São os óxidos que não Reagem Com água Então cuidado Eles também são insolúveis Eles também são insolúveis Porque Eles não se dissolvem na água Mas é mais importante do que ser insolúvel É mais importante do que ser pouco solúvel Eles não reagem com água Então não tem reação deles com água Ele mais água não dá nada Tudo bem? Então cuidado com isso Eles não reagem com água Os óxidos neutros são três O N2O O NO E o CO N2O Monóxido De Dimitrogênio Gente Esse cara É bem tranquilo É o gás hilariante Que a gente chama Ele é usado como anestésico também E todo mundo achava que Beleza É um gás hilariante Deixa o pessoal um pouco Alegre Tem um poder Anestésico Beleza Vamos produzir pra caramba Ele é muito melhor Do que o NO Monóxido De nitrogênio Ele é muito melhor Porque o monóxido de nitrogênio Daqui a pouco eu vou mostrar a reação dele No ar atmosférico E vocês vão ver que ele produz Ele é uma coisa que a gente chama de Poluente primário Desculpa Poluente secundário Ele não é o poluente Mas ele cria poluentes Para a atmosfera Esse cara É emitido na combustão Então quando você tem motores A combustão Entra dentro do motor O oxigênio do ar Mas o oxigênio do ar Carrega nitrogênio com N Então conforme ele vem Carregando nitrogênio junto Dentro da câmara de explosão Do motor Eles se juntam E formam O NO Esse cara é ruim Aí os catalisadores automotivos Transformam O monóxido de nitrogênio Em monóxido de nitrogênio Todo mundo fala Não Bem mais suave Esse cara aqui Não é um poluente secundário O N2O Deixa ele na atmosfera Aí começaram a lançar ele Descobriram o que? Que ele tem um poder estufa 14 vezes maior Do que o CO2 Então uma molécula dele Provoca tanto efeito estufa Quanto 14 moléculas de CO2 Ele não está nem perto No ar atmosférico Ele nem chega A quantidade dele Não chega nem perto Da quantidade de CO2 Está muito longe Mas ele já é responsável Por aproximadamente 6% De todo o efeito estufa Do planeta Então mesmo em quantidade Pequena Como ele tem um poder estufa Muito maior Ele já vem Vamos dizer assim Aparecendo na lista Dos mais importantes gases estufas Na verdade Ele vem roubando a importância Dos CFCs O CFC Clorofluorocarboneto Eles eram emitidos Eles iam lá na estratosfera E causavam um buraco Na camada de ozônio Deixava mais radiação ultravioleta Entrar Então como aumentava a quantidade De radiação ultravioleta Também aumentava O efeito estufa Porque você tinha mais radiação ultravioleta Para ficar presa Dentro da estufa Que é o planeta Terra Paramos de emitir CFC Lá na década de 90 Fim da década de 90 A gente basicamente Não emitia mais CFC Para a atmosfera E esse cara começou a aparecer Nessa mesma época Com o uso dos catalisadores de carro Então hoje O CFC tinha lá Quase 20% De toda a responsabilidade Do efeito estufa Hoje o CFC Não chega nem a 10% O M2O Tinha 0% De participação No efeito estufa E hoje já está ali 6% 7% Gente Esses números São atualizados Constantemente Então Sei lá O CFC pode ter diminuído Mais um pouquinho Se achar em alguns lugares Que ele tem lá 7% 8% 6% De participação E esse cara Vem aumentando 6%, 7%, 9%, 10% Já li alguns lugares Que dizem que ele já está Aí Com até 15% De participação No efeito estufa Então Os números variam muito Variam muito De tipo de pesquisa Para tipo de pesquisa Para a região A água Tem um efeito estufa Muito intenso Muito intenso E Aí dependendo da umidade Eles participam Mais ou menos Professor Não existe O óxido De nitrogênio Então A gente não chama De óxido De nitrogênio A gente chama De monóxido De nitrogênio Quando a gente Tem só um oxigênio Para os moleculares A gente põe um mono Na frente Então O óxido De nitrogênio Que é o NO A gente usa Monóxido De nitrogênio Os moleculares Aqueles relógios Aqueles relógios Que medem qualidade Do ar Ele vai medir A qualidade do ar Pela presença De dois gases Um deles O monóxido De carbono E o outro O ozônio Então De dois gases Aqueles relógios De qualidade do ar Só medem a presença De dois Conoentes Atmosféricos Monóxido De carbono E ozônio Gente Monóxido De carbono E ozônio São responsáveis Por basicamente Todos os problemas Respiratórios Que existem No planeta Então Eu faço isso Normalmente na sala Põe o dedinho E prepara Para as reações Para vocês levantarem A mãozinha Olhem aí Para as telinhas Dos amigos Vocês conseguem ver A reação dos amiguinhos Quem tem algum It Levanta a mãozinha Bronquite Sinusite Rimite Quem tem algum It respiratório Levanta a mãozinha Olhem lá Todo mundo aparecendo Com as mãozinhas Levantadas Um joinha Gente Quando eu fazia essa Não sei levantar a mão Mas tem um 5 A Beatriz mandou Gente Quando eu fazia Esse tipo de pesquisa Sei lá 10 anos Estou velho Eu já dou aula Há 16 anos Já daqui a 2 aninhos Eu atinjo Maioridade Dando aula Olha que beleza Daqui 2 anos Eu posso falar Eu dou aula Desde que vocês nasceram Olha que beleza Com o pessoal do torcinho Já posso falar isso Com o pessoal do primeiro ano Do ensino médio Dou aula Desde que vocês nasceram Quase ninguém Levantava a mão Você tinha lá Rimite Sinusite Uns 4 5 por sala Hoje Mais da metade Da sala Sei lá Às vezes Numa sala Ela tem 2 ou 3 Que não levantam A mão Então Esses problemas Respiratórios São causados Basicamente Pelo monóxido De carbono E pelo ozônio Eu odeio fazer isso Mas eu vou fazer Uma minha piarra Aqui Se ficar muito apertado Vocês me xingam Eu apago a luz inteira E aí eu faço Grandão Como que o monóxido De carbono Participa O monóxido De nitrogênio Participa desse negócio O NO Ele reage Com o oxigênio Do ar E forma O NO2 E deixa Um radical Livre O oxigênio Gente Esse radical Livre É altamente Reativo Esse radical Livre Reage Com o oxigênio Do ar E Opa O oxigênio Do ar E forma O ozônio E o NO2 Também Reage Com o oxigênio Do ar Também Forma O ozônio E volta A produzir O NO Se a gente Escrever Uma equação Geral 3O2 Vai virar 2O3 O NO A gente Corta aqui O radical Livre O oxigênio A gente Corta aqui O NO2 A gente Corta lá Sobe Todo mundo E só fica O oxigênio Virando Ozônio Mas pra isso Acontecer Eu preciso Do NO Como catalisador Então Por isso Que a gente Fala Que o NO É O monóxido De nitrogênio É um Poluente Secundário Ele não Causa Poluição Mas ele Na presença Do oxigênio Do ar Atmosférico Produz Ozônio Então Quando a gente Pensa No NO Sozinho Ele não É problema Nenhum Só que ele Na atmosfera Na presença Do oxigênio Da atmosfera Produz ozônio O ozônio Junto com O monóxido De carbono Custa Mais ou menos 200 dólares Per capto Por ano Gente Faz a pontinha aí 200 dólares Per capto Por ano Quantas pessoas Tem no planeta? É per capto É por pessoa Por ano Esse é o custo Das doenças Respiratórias No mundo Então você pega Os 7 bilhões De pessoas Multiplica Por 200 dólares Dá 1 trilhão E 400 Bilhões De dólares É mais ou menos O que o planeta Gasta Com doenças Respiratórias Por ano A gente gasta 1 trilhão De dólares O dólar Tá com 1 trilhão e meio 1 trilhão E 400 Bilhões De dólares Por ano O nosso PIB O PIB brasileiro Eu acho que fica em torno De 1 trilhão De dólares Não é isso? Quem tá manjando A ideografia? O PIB brasileiro É mais ou menos 1 trilhão De dólares Se eu me engano Deve estar próximo Dos 4 trilhões De reais Então a gente gasta Basicamente O PIB do Brasil Que é a oitava Economia do mundo Com doenças Respiratórias Por ano Então joga-se No ralo 1.4 trilhões De dólares Com doenças Respiratórias Gente Quem que custa isso? Quem que causa Esse problema? Basicamente Esses dois gases Basicamente Esses dois caras Eles não reagem Com a água Então eles ficam Na atmosfera Então a gente Produzir o monóxido De carbono A gente Produzir o monóxido De nitrogênio É muito difícil Remover eles Da atmosfera Por quê? Porque o monóxido De nitrogênio Ele reage aqui Mas é formado Lá no final Então a gente Gasta ele Mas é produzido De novo A única reação Importante dele Na atmosfera Gasta ele Na primeira reação Ele refaz ele Na terceira reação Então Você não vai Consumir ele Da atmosfera O monóxido De carbono Basicamente É retirado Da atmosfera Quando ele Gruda na sua Hemoglobina E forma Carbox Hemoglobina Impedindo de você Fazer troca Gasosa Então assim Para você tirar O monóxido De carbono Da atmosfera O que você tem Que fazer? Por ele dentro Do seu pulmão Por ele dentro Do seu sangue E diminuir A eficiência Da sua hemoglobina No transporte De oxigênio Gente O Felipe Está com a mãozinha Levantada É ainda Da doença Lá? Ou você está Mas eu acho Que a Larissa Está na minha Frente Desculpa Eu não entendi Eu tenho uma dúvida Mas eu acho Que a Larissa Está na minha Frente Não estou não Gente É porque Eu tinha deixado Lá da sinusite Foi mal Então tá bom Pode falar Felipe Tipo Por que Que o ozônio Sendo Um indicador De má Qualidade Do ar Ele é Utilizado Em algumas Piscinas Para tratamento Então O ozônio Ele é ruim Para todo mundo E ele tem Uma grande Ação Bactericida Fungicida E algicida Então ele bata Fungos Bactérias E algas Então você Ozonoliza A água Das piscinas Para quebrar A estrutura Dessas bactérias Dessas algas Desses fungos E deixa A água Purificada Você já Fez natação Numa Numa piscina Que é tratada Com ozônio Já Você sai De lá Com dor de cabeça Não sai Algumas vezes Sim Principalmente Quando você Pratica muito Exercício Você respira Muito ozônio E no final Das contas Você acaba Saindo com dor De cabeça É justamente Por isso Porque você Irritou Toda a sua Via aérea Respiratória Inclusive Os sinos Os buracos Na face E aí você Sai de lá Com o princípio De sinusite Se você está bem Se você está tranquilo Não dá nada Se você está saudável Você vai tomar Um banho quente Assuar o nariz Uma meia dúzia De vezes E aquela irritação Geral Vai acabar saindo Se você não está Muito bem Acaba Atacando mais ainda Então a piscina Com ozônio Ela fica Extremamente limpa Ela não carrega Muito Produto Químico Não fica Muito Não varia Muito pH Não irrita Muito os olhos Não tem O cloro Não tem O sal Que resseca A pele Porque você tem Três opções De tratamento Por cloro Por sal E por ozônio Então o cloro Varia muito pH O sal Resseca Muito a pele Causa Algumas Irritações E o ozônio Que tem O problema Das vias Respiratórias As pessoas Julgam Assim Que é o menor Dos problemas Porque você está Em uma região Muito úmida Então você está Umidificando Toda a sua Via respiratória Então o fato De umidificar Facilita Não irritar Então assim Eles imaginam Que o problema Causado pelo ozônio Seja neutralizado Pela umidade Relativa Do ar Seja neutralizado Ali Por você Estar praticando Um exercício Físico Então Uma coisa Meio que Compensa a outra Por isso Que eles Ozonolizam A água Sem muita Dó Assim Vamos dizer Mas Tem alguns Problemas Eu por exemplo Não gosto Muito Eu fico Meio Eu adoro Natação Adoro Mas eu fico Meio zonjo Se eu faço Uma aula De 40 50 Minutos De natação Numa piscina Ozonalizada Eu fico Meio zonjo Eu não gosto Muito não Eu não saio Me sentindo Muito bem De verdade No fim das contas Eu prefiro A tratada Com cloro No fim das contas Eu prefiro A tratada Com cloro Se você Tratar direitinho Regular o pH Direitinho No fim das contas Eu ainda Prefiro Piscinas tratadas Por cloro É um tratamento Mais barato O ozônio Você compra Uma maquininha Que vai simular Esse processo Na verdade Aqui Além do ozônio Além do monóxido De nitrogênio Você precisa De radiação Ultravioleta Para fazer Esse processo Então você Precisa de duas Coisas O monóxido De nitrogênio Para servir De catalisador E a radiação Ultravioleta Essa reação Precisa da radiação Ultravioleta Para produzir Os ozônizadores Das piscinas Elas simulam Essa situação Eles não usam Monóxido De nitrogênio Eles simulam Uma radiação Ultravioleta Com descargas Elétricas Então o ozônizador Nada mais é Do que Duas bobinas De energia Que fazem Descarga elétrica Com ar passando No meio dela E aí Essa descarga elétrica Transforma o oxigênio Em ozônio É basicamente isso Então você gasta Energia elétrica Mas aí você põe Capacitores ali Então você tem Descargas elétricas Grandes Sem gasto Muito grande De energia Então você não precisa De uma potência Energética Muito grande Para fazer isso Você só precisa De descargas elétricas De altas voltagens Mas com pouca Corrente elétrica Então você não gasta Muita energia E você não gasta Produto nenhum Você não precisa Comprar glóbulo Você não precisa Comprar Teste Regulador de pH Você não precisa De uma mão de obra Especializada Para ficar tratando A piscina Aspirando fundo Você não precisa De fazer tudo isso Então é um tratamento Mais barato Na piscina Porque você compra O aparelho uma vez Liga ele na tomada E ele vai ficar Funcionando lá Então você vai precisar Deixar a bomba Funcionando E filtrando E jogando essa água Com ozônio lá Para dentro da piscina E trazendo de volta Então o custo De manutenção De uma piscina Ozonizada É mais baixo E aí eles Põem lá E fazem Mas de verdade Eu me incomodo Eu não gosto Muito não Da hora Beleza Eu não acho Que é A melhor Das opções Se eu pudesse Escolher Eu só usava Piscina Com tratamento De cloro Bem feitinho Bem reculado Não dá para ser Que nem por exemplo Lá nos Jogos Olímpicos Que o imbecil Responsável Pelo tratamento Das piscinas Nos Jogos Olímpicos Falou Ah não A ciência De tratar A água Das piscinas Não é uma ciência Muito pesada É completamente exata Se você fizer direitinho Vai dar certo A água Vai ficar cristalina Porque para os Jogos Olímpicos Uma semana antes Dos Jogos começarem Teve uma tempestade lá E as piscinas de sal Ficaram todas verdes E o cara não conseguia Clarificar a piscina É porque não usava O tratamento adequado A quantidade de produto adequado Se você fizer tudo certinho Você deixa uma água cristalina Com pH regulado Não vai irritar o olho de ninguém E eu prefiro Porque você não tem Que liberar o zon Né Então Mas esse é o processo E esses dois caras Então São muito importantes Para o nosso dia a dia O problema do cloro É o cabelo Não Não tenho problema Nenhum com o cloro Meu cabelo fica sedoso Quando eu vou Na piscina de cloro Ontem Eu até comprei Shampoo novo Para mim Entendeu? Que é importantíssimo Usar shampoo Fui no mercado ontem Comprei Shampoo Meu tio que fica louco Meu tio é cabeleireiro Daí ele pinta O cabelo da mulherada Tudo de loira As mulheres vão fazer hidroginástica E volta com o cabelo verde É terrível O cloro Para quem tem cabelo tratado Principalmente É terrível Por isso que eu prefiro cloro É verdade Eu não estou nem aí Para os outros É loira e piscina Uma vez a mulher Chegou lá brava Ela pintou o cabelo de manhã Foi fazer hidroginástica À tarde Aí saiu lá Loiraça Toda feliz Aí foi fazer hidroginástica Voltou O cabelo inteiro verde Verde Meu tio até bateu uma foto Mas é tipo assim Esse verde Ela voltou o cabelo assim Caramba Daí meu tio falou para ela Eu avisei Você vai entrar em piscina Três dias Passa o cutículo a fechar Você quis Mandar ver É triste Mas é isso Loira em piscina É Tem que pôr toquinha Aquelas toquinhas boas Que não deixam entrar água Na verdade Quando você vai usar Uma piscina de glória E tem cabelo loiro Você tem que usar Alguma coisa que feche A cutícula do cabelo Alguma coisa bem básica Para fechar a cutícula do cabelo Também não vamos comparar Na próxima aula As meninas perguntem para ela É uma progressiva de chuveiro Ficou boi o cabelo dela E tem bastante base Tem bastante componente básico Quando ela vai comprar as coisas Eu fico lendo os componentes Para ver se é bom Ou se ela está sendo enganada E tem bastante componente básico Que são componentes Que fecham a cutícula do cabelo Então quando você pinta o cabelo de loiro Depois você tem que fazer um tratamento Com alguma coisa bem básica Para fechar a cutícula Para não ir esverdeando Senão o cloro da piscina Vai esverdeando Amarelo E aí as loiras Vão ficar com o cabelo do mundo Vão ficar bem verde É, sal é bem melhor Mas por exemplo A Tamira não pode Porque ela tem alergia a sal Ela entra no mar A hora que ela sai Ela está toda empipocada Se a água do mar seca Ela fica toda empipocada A Tamira tem alergia de tudo Ela tem alergia dela mesmo Ela tem que tomar banho Frequentemente Porque senão ela começa a empipocar Com alergia dela mesmo Professor Fala Professor Nessas piscinas de tratamento de sal Quais sais assim São tipo mais utilizados? É o NACL O cloreto de sódio Ah, é o próprio Ah, tá Aí a concentração dele Faz a pressão osmótica Diminuir, né E aí desidrata as bactérias Aí é por pressão osmótica Ele só tem que Você tem que forçar Uma concentração maior Do que a concentração de sais Dentro das células Das bactérias Dos fungos Das algas E aí por desidratação mesmo Por pressão osmótica A água sai da célula Das impurezas Da bactéria E vai pra piscina Porque vai do meio menos Pro meio mais concentrado Desidrata e morre E aí Você faz o tratamento Usando o sal Mas é bem suave Mas é verdade, gente Não é maldade O que eu tô falando Você já repararam Que a Tamira não usa aliança? A Tamira não usa aliança Eu uso aliança? E ela não usa Pode reparar Pede pra ela mostrar A mão dela na próxima aula Ela não usa Porque a gente foi comprar Aliança de casamento E aí ela achou lindo Lá aliança Com uns diamantezinhos Cravejados E aí Quando você faz Quando você vai fazer Uma joia E você põe diamante Ele tem que ser vazado Embaixo Pra luz poder entrar Refletir e voltar Você não pode fechar Com o ouro Por baixo do diamante Senão ele fica opaco Ele só tem brilho Se é vazado Em cima e embaixo E aí nos furinhos Do diamante Onde ficam os diamantezinhos Lá da aliança dela Ela soa Ela transpira E aí fica o sal Incrustado lá Embaixo do diamante Aquilo da alergia Que o dedo dela Fica em carne viva Então assim Quando tá frio Ela até usa aliança De vez em quando Mas ela fica uma semana Com a aliança Começa a ficar Assim vermelho De começar a ficar Em carne viva E aí ela tem que tirar Aí ela comprou Uma pulseira Eu comprei aquelas pulseiras Da Vivara pra ela Lá com os perloquezinhos Pendurados E aí ela pôs a aliança No meio lá dos perloques E ela Quando ela quer sair Com a aliança Quando ela vai usar a aliança É porque ela põe na pulseira Porque ela não consegue Usar De vez em quando Ela põe Mas não é Ela tem alergia De tudo mesmo Gente É É bem Fala pra ela Passar base de unha Ah Isa Ela é alérgica a tudo A base de unha Também Dura Sei lá 15 dias E começa a dar alergia Gente Pra ela usar brinco É uma luta Porque tem que ser Brinco de ouro E às vezes Até o brinco de ouro Começa a dar reação Na orelha dela Então se você reparar De vez em quando Ela tá sem brinco Ela fica lá Duas Três semanas Sem brinco Por causa disso Eu vou Eu tenho um problema Com isso também Com brinco Adoro brinco Mas não uso Por causa da alergia É então Às vezes ela põe Aquelas Tarraxinhas de silicone Atrás Tarraxinha de silicone Aquela velha A orelha dela Tá vermelha Então É difícil Gente Ela Ela sai Aí se arruma toda Põe brinco Não sei o que Não sei o que Aí chega Entra no carro Na hora que a gente Sai do lugar Que ela tá toda arrumada Já vai arrancando brinco Estou no meu porta-copo Lá no meio do carro Tem um monte de brinco dela Porque ela vai arrancando brinco Ela vai arrancando as coisas Porque É muita Estamina Pra uma pessoa Ela é Gente Ela Imagina Aço cirúrgico A Beatriz Eu já tentei Já Gente Esquece Todas as tentativas Foram feitas Ela é Altamente alérgica Gente Ela tá alergia a álcool Ela bebe Fica toda empocada A champanhe dela No nosso casamento O cara O cara Comprou uma champanhe Bonita Pra gente fazer o brinde Aí ele pôs a champanhe No meu copo E aí ele ia misturando Guaraná e soda No copo dela Pra ficar na mesma cor Do meu champanhe Pra parecer que era champanhe Também O meu era champanhe De verdade O dela era uma mistura De guaraná Com soda Porque daí ele foi misturando Pra chegar na cor do champanhe Pra ela brindar junto comigo É então Ela tem que fazer Desensibilização A homeopatia faz É um tratamento Sim Chama Desensibilização É um tratamento É um tratamento longo Mas é muito bom Vou falar pra ela Ela vai adorar isso Sim Fazem muito com crianças Que são alérgicas A leite Mas tem pra todas As substâncias Desensibilização Vou falar pra ela Gente Não adianta Comprar leite Da vivara Não é porque é barato O cara Eu vou Eu vou falar A minha irmã Fez esse tratamento Muito bom Ó Bacana Vou falar pra ela E a gente Tá querendo Vou derreter a lença dela E vou fazer um colarzinho Com os diamantezinhos Assim ó Um pingentinho Porque é o único jeito Dela usar Gente Vou fazer um colar Porque daí o colar Eu acho que transpira menos Fica menos em contato Ou vai mudando de posição Bom ó Vamos parar de falar mal Da Tamira Das alergias da Tamira E vamos falar Dos óxidos ácidos Beleza Ó Dá um print aqui Quem ainda não copiou Nossa Seria bom Se a gente falasse Pra ela assistir Essa aula gravada Depois né É Ela deve estar escutando Ela é incrível Caramba E a Ah gente Ela mandou eu mostrar Meu partinho Ó Olha isso aqui ó Deixa eu tirar da tomada Me obrigou a arrumar Lembra a bagunça que tá Ó Ó Tudo arrumadinho A cadeira dela De tomar solzinho Tá triste Que essa semana Não tomou sol Porque choveu Ali ó Minhas ferramentas Que eu não podia mostrar A porta ó Todas as ferramentas Organizadas Tá escudo né Ó Todas as ferramentas Organizadas Agora Ficou bom né Vocês viram Trabalhei o fim de semana Passada inteira E ferrei minha canela Ó Cadê Não vai dar Aqui tem uns quartinhos Vila Vânia Hã? Aqui tem uns quartinhos Também Tá? Pode vir Minha canela Ó O armário Não ia Não ia me ajudar Carreguei aquele armário ali Sozinho Escada acima Aí ele escorregou Terceiro degrau E veio na minha canela Então eu espero que Eu vou passar aí Para arrumar Eu sou bom de organizar Sou bom de bagunçar Também depois Mas sou bom de organizar Pode vir É o resto da minha mudança Do final do ano passado Que eu não Falei Deixa aí Um dia a gente arruma Nossa mudança é uma beleza Eu também Fiquei com um monte de roupa Em caixa Sei lá Por uns quatro meses Eu falei com a Tamira A única coisa que me importa São as bermudas Eu acho as bermudas O resto pode deixar Tudo nas caixas Aí que eu não ligo A Marcia de vez em quando A Marcia de vez em quando Pergunta Onde está X coisa Eu falei assim Procura nas caixas Deve estar nas caixas Ó beleza A mudança é uma maravilha Ó Beatriz Aí é sacanagem Oito anos Já dá para jogar fora As cortinas Me mudei faz oito anos E não colocamos as cortinas A Tamira fez cortina nova Para a casa inteira aqui Porque Essa casa O tamanho era diferente Da outra O teto é mais alto Ela teve que fazer cortina Para todos os pontos Ela costurou as cortinas A Tamira Ela fez as máscaras Para a gente Na quarentena Está profissional Na costura Agora ela pegou Molde para fazer calcinha Gente Eu quero só ver Calcinha é muito detalhe Vamos ver Que arte vai dar Agora Vamos falar dos óxidos Continua com óxidos moleculares Tudo bem? É embaixo lá São os óxidos Ácidos Quem são os óxidos ácidos? Todos Todos Os outros Óxidos Moleculares Então Tem aqueles três óxidos Que são neutros Tudo bem? E todos os outros óxidos moleculares Vão ser óxidos ácidos Os principais De longe São os mais importantes óxidos ácidos CO2 O SO2 e o SO3 Que na verdade Gente Muitas vezes se confundem Por quê? Porque o SO2 Na presença do oxigênio do ar Se transforma em SO3 Então Em alguns lugares Algumas vezes você vai falar assim Ah, foi produzido o dióxido de enxofre Gente, não importa se produzir o dióxido de enxofre Ou o trióxido de enxofre No fim das contas Como a gente sempre tem oxigênio no ar Mesmo produzindo o dióxido de enxofre O mais importante óxido de enxofre Vai ser o trióxido de enxofre E o dióxido de nitrogênio Então ó Dióxido De carbono De E trióxido De enxofre E Dióxido De nitrogênio Existem N outros óxidos Que são ácidos N outros óxidos moleculares Que são ácidos Mas sem dúvida nenhuma Esses três são os mais importantes Por quê? Porque eles Com a água da chuva E Dióxido 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 Formam ácidos Formam ácidos Formam a chuva ácida Então esses três óxidos São os poluentes atmosféricos Mais comuns Que não são óxidos neutros Então a gente tem dois óxidos neutros Muito significativos Na poluição atmosférica o monóxido de nitrogênio e o monóxido de carbono, que a gente já falou na lousa passada. E tirando esses dois caras, esses três são os outros poluentes atmosféricos mais significativos que a gente tem. Então, cinco poluentes atmosféricos. Monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio, que são neutros. Monóxido de carbono já é um problema por ele só. É um poluente primário. Monóxido de nitrogênio produz ozônio, então ele é um poluente secundário. Dióxido de carbono, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. São cinco poluentes atmosféricos mais importantes. E aí do monóxido de nitrogênio a gente pensa no ozônio. Então, se a gente pensar, são seis grandes poluentes atmosféricos. Os óxidos, que são cinco, mais o ozônio, que é o poluente lá formado pelo monóxido de nitrogênio. Qual é o grande problema disso? Do primeiro, nenhum. A gente até está acostumado. Quando você tem um ambiente não poluído, em locais não poluídos, o pH da chuva é mais ou menos 5,6. Gente, toda chuva é ácida. Toda chuva. Começou a chover, se você pegar um potinho, jogar lá a chuva no potinho, medir o pH, é ácido. Por quê? Em todo ambiente terrestre, a gente tem dióxido de carbono no ar atmosférico. Locais poluídos ou não poluídos, a gente tem dióxido de carbono no ar atmosférico. Então, qualquer chuva vai ter a presença do ácido carbônico. Toda chuva vai ter um pH inferior a 7. A média normal de um ambiente não poluído, 5,6 de pH. Então, sei lá, você está lá de boa, sentado na praia, agora está liberado, na praia de Fernando de Noronha, tranquilão, tomando um sol, começa a chover, chuva ácida. pH 5,6. Mas eu não chamo isso de chuva ácida, que é o problema. Chuva ácida é toda chuva. Mas quando a gente fala do problema ambiental chamado chuva ácida, são chuvas com pH menores do que isso. Então, para a gente falar que é um problema ambiental, o pH da chuva tem que baixar de 5,5. Tem que ser 5,5 ou menos. Tem que ser mais ácido do que isso aqui. O SO3, em grandes centros urbanos industriais. O pH pode chegar em 2. É um negócio bizarro. Bom, isso aqui, basicamente, pH 2, acontece em regiões específicas. Eu sempre uso a cidade do México como exemplo. Provavelmente, o Ricardo, o Ricardo já falou de inversão térmica? Não? Ou o Júlio? Não? Não, é só no segundo semestre. Só no segundo semestre. Quando eles forem falar de inversão térmica, provavelmente eles vão citar Cidade do México. Por quê? A Cidade do México ela fica entre duas montanhas. Na verdade, três, assim, né? Tem três montanhas cercando a Cidade do México. É um vale lá no meio de montanhas em grande altitude. 2.000, 2.500 metros de altitude. Gente, Cidade do México altamente urbana, altamente industrializada, libera um monte de poluente atmosférico e tem a inversão térmica diária. Lá existe inversão térmica todos os dias. Porque eles estão em grande altitude, então a massa de ar frio em cima sobe poluente e aí a hora que anoitece tem massa de ar frio embaixo. Então você fica com massa de ar frio, massa de ar quente poluída, massa de ar frio bloqueando, então você não tem movimento das massas de ar. Então você tem lá inversão térmica basicamente todos os dias na Cidade do México. Cidade do México já bateu recordes de pH da chuva 1.6. 1.6. A acidez do nosso estômago é 2. Então quando chove na Cidade do México é mais ácido do que o nosso vômito. É mais ácido do que o ácido do nosso estômago. Cidade do México, e antes vocês façam um bracinho, eu não vim da Cidade do México, tem o maior índice de carecas do mundo. Por quê? Porque desenvolve um problema de pele, vai matando os bulbos capilares por causa da chuva ácida. Um monte de gente, então um monte de construção na Cidade do México tem avancer assim, tem um telhadinho que avança na calçada, porque começou a chover, o pessoal se protege, sai da chuva, porque a chuva é extremamente ácida, principalmente nos primeiros minutos de chuva, porque a concentração de trióxido, de enxoto no ar é tão alta e você tem ácido sulfúrico caindo na sua cabeça nos primeiros 15 minutos de chuva lá na Cidade do México. As construções da Cidade do México são muito diferentes. Você basicamente não vê laje na Cidade do México. Nenhuma construção tem laje exposta, porque como a acidez é muito grande e o ácido sulfúrico transforma o carbonato de cálcio lá do cimento em sulfato de cálcio, que é giz, e aí ele vai perdendo a resistência, então você não deixa a laje exposta. Todos os telhados lá são aquelas telhas de cerâmica para evitar acúmulo de água da chuva extremamente ácida lá para gerar problemas. Então a Cidade do México, por exemplo, grandes obras é meio que bizarro. Eles fazem as estruturas e fazem o telhado e depois eles terminam a construção embaixo do telhado. Porque se você deixa lá a construção por muito tempo exposta, o ferro das vigas vai sofrendo uma oxidação com ácido sulfúrico e vai se transformando em sulfato de ferro e liberando gás hidrogênio. Então assim, é muito, muito intensa a chuva ácida na Cidade do México. Você tem várias coisas lá na Cidade do México que são diferentes. Por exemplo, todos os carros lá saem com uma proteção a mais na pintura. e mesmo assim, carros, sei lá, com um ano de uso, já tem toda a pintura queimada, toda a pintura destruída por causa da acidez da chuva. Então é muito intenso a chuva ácida lá na Cidade do México. Mas em vários grandes centros urbanos e industriais, você tem a presença disso. Cubatão já foi considerada a pior cidade para se morar no mundo, lá no fim da década de 80. Por quê? Porque você tinha a grande produção industrial ali na área de Cubatão e Cubatão também tinha o mesmo problema. Você tem a Serra do Mar prendendo a poluição, então o vento soprando do oceano no sentido continente não conseguia dispersar a poluição porque tinha a Serra do Mar e ficava a poluição ali presa em cima de Cubatão. Então Cubatão no fim da década de 80 foi considerada a pior cidade do mundo para se morar. Tem lá vários filhos de Cubatão, crianças que nasceram sem perna, sem braço, sem cérebro, cegas, surdas, com problemas seríssimos cognitivos, tudo por causa da poluição atmosférica. Vários distúrbios causados pela poluição atmosférica ali de Cubatão. O André mandou 5.6. Ah, desculpa, acho que perdi uma parte. Qual o pH normal da chuva? Isso, obrigado André, já respondeu, 5.6. Obrigado, imagina, então o André e o Diego já se entenderam aí. Não teve a dúvida, o outro já respondeu. Então, grandes centros urbanos e industriais têm pH muito baixo. E o último, o ácido nítrico e nitroso acontece com chuvas, com raios e trogões. Aqui, o ácido nítrico é tão forte quanto o ácido sulfúrico. Só que a gente nunca consegue produzir grande quantidade de ácido nítrico em chuvas com raios e trogões. Então, aqui, o pH vai ficar em torno de 5. 4.8, mais ou menos, nada muito além disso. Quando você, quando tiver chovendo e tiver raio e trovão, sai da molhadinha. Você vai ver que o raio, ele tem lá, né, uma coloração bem branca no meio e uma faixinha azul em volta. Essa faixinha azul em volta é a formação do helio A2. O oxigênio do ar com o nitrogênio do ar e grande quantidade de energia vão produzir o NO2. Então, em volta dos raios, você tem uma coloração azul e essa coloração azul é onde está ocorrendo essa transformação do NO2 e o O2 do ar em NO2. Tudo bem? Então, ali, você não vai conseguir produzir uma quantidade de NO2 gigantesca. porque é só naquela gordinha que você produz. Então, o pH das chuvas com raios e drogões vão ficar próximo a 5. Em grandes centros urbanos, você até pode ter uma pequena concentração de NO2. Lembra da outra fórmula que eu escrevi aqui no cantinho? Que o NO toca um oxigênio do ar, forma um NO2, depois o NO2 vai formar o ozônio? Às vezes, você consegue pegar um pouquinho daquele NO2 em série e transformar no ácido nítrico. Mas é um momento muito específico, porque você tem que ter o NO2, você tem que ter a chuva naquele momento para conseguir arrastar o NO2 na forma de ácido nítrico. Então, você até tem um pouquinho de NO2 no ar atmosférico por causa de poluição, mas o mais comum é em chuvas com raios e drogões. Tudo bem? Balança? Suave? Copia aí! Posso pagar? Ó, o David chacoalha a cabeça, hein? Depois você pede para o David a louça, se você não... É culpa do David que eu apaguei. Ah, pagou muito rápido. David que deixou. O povo abusa de você, né, David? Além de deixar de ganho. Pois é. Vou comprar o que você gosta mais, sonho de balsa ou ouro branco? Nossa, ainda pode escolher? Vou comprar um pacote de ouro branco quando voltar às aulas e vou entregar. É, eu tenho certeza, Beatriz. Vou lá, tem que ter cuidado para o David. É que eu pus a senha lá do vetor, senão eu derrubava ele se ele não me deixasse de anfitrião. Mas é, David... Tem carinha de ditador. Dá poder para esse homem aí, já era. Não, David? Que hora que acaba? É 11h40, né? Isso. Então, eu já mostrei essa reação na chupa ácida. só dentro das máscaras estão caindo. É isso aí. É época de quarentena, o povo põe a máscara de pano, mas as máscaras reais vão cair, né? Os fascistas estão saindo do armário, olha lá. O David com ideias ditatoriais ali, já se expondo. Vamos voltar para a aula. Deixa isso aí para os outros professores falar de fascismo, da parte de ditador. Essa reação eu já mostrei para vocês. O óxido ácido com a água vai virar um ácido. Gente, esse ácido que vai ser formado vai ter que estar lá dentro daqueles ácidos oxigenados que você conheceu. Então, você vai pegar o óxido e você vai tentar produzir um ácido daqueles principais. Se você não conseguir, aí você vai partir para outros. Que nem, ó, o NO2 que eu mostrei lá para vocês já, com a água. Que ácido eu vou formar do NO2 com água? Aí você tem que lembrar dos principais. Não costumo beber clorofóbio, só pinga. Um, dois, três, um, dois, três, 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 quatro, quatro. E aí, ó, o que vai ser importante aqui para você formar o ácido? Olhar essa proporção aqui, ó. Então, quando eu for formar um ácido com o nitrogênio, qual é a proporção entre hidrogênio e nitrogênio? Ó, aqui, a proporção dá dois hidrogênios para um nitrogênio. Está batendo com o ácido principal lá? Está dando certo com o ácido principal lá? Ó, a proporção aqui não é um para um. E aqui está um para um? Não. Por isso que a hora que eu fui fazer essa reação, eu balancei com os dois aqui na frente para a proporção ficar correta. Aí, você vai fazer assim, ó, tira o principal. A proporção está correta, tira o principal. Peguei um H, um N e três O's. Só que eu tinha dois H's, dois N's agora, porque eu pus o 2 para a proporção ficar correta, e cinco O's. Ah, então vai sobrar um H, um N e dois O's. Entendeu? Hã? Não? Difícil? Fazer mais um, ó, sei lá, CL2O5. Pago. Qual é a proporção do CL com H lá nos principais? Ah, é um para um. Puta, tá certo então. Maravilha. É um para um? Tá, um para um aqui. Quem que eu vou produzir? O H, CL, O3, que é o principal. Ah, vai sobrar o quê? Outro H, outro CL e mais três O's. Ah, aqui se você quisesse deixar, ó, na verdade você ia formar dois H, CL, ó, três. Beleza? Suave isso? Ah, vou pegar um outro. P2O5. Qual que é a proporção entre P e H lá? Procurar água aqui, ó. Qual que é a proporção entre P e H? Olha lá nos principais. Três para um. Três para um. Aqui tá três para um? Não. Não, tá um para um. Então, o que que eu tenho que fazer com a água aqui? Põe três. O que que eu vou conseguir tirar? Ó, a gente já, já pensa assim, ó, você não tem seis Hs? Ah, P e O. Vê se deu certo, ó. Seis Hs, dois P's e oito O's. Opa, beleza. Então, você não vai formar dois H3, P e O. Ah, mas eu podia fazer igual de cima? Podia, sem problema, é que você ia acabar repetindo. tudo bem? Perfeito? Beleza? Então, quando você for reagir óxidos ácidos com a água, quem que tem que, vamos dizer assim, mandar na sua proporção? Os principais. Maravilha? Tranquilo? Às vezes vai dar errado. Quer ver, ó, se você mandar aqui, ó, CL2O7, com H2O. CLH tá certa proporção, né? Se você tiver que tirar um HClO3, que é o principal, quantos O's você tem aqui, ó? Oito. Existe um HClO5? Que é o que tá sobrando? Existe um HClO5? A gente estudou que o máximo é HClO? Então, na verdade, aqui não é o três. Aqui vai ser? E outro HClO? Então, às vezes, na hora que você escrever o principal, você vai ver que você errou. Tudo bem? Você tem que aumentar ou diminuir a quantidade de oxigênio pra conseguir montar um que existe. Ó, o André tá com dó do David. Olha lá. O André é amigo, hein, David? Tranquilo isso. Beleza? Óxido ácido com água sempre vai virar um ácido. E tenta se basear nos principais. Se você nem quiser olhar na quantidade de oxigênio dos principais, tudo bem. Mas a proporção entre o número de hidrogênios e o número do ametal que vai formar ele, você precisa manter. Tá bom? O David já chegou no André. Corrompido. David. Ah, é assim que você tá conseguindo fãs. Ah, usando corpinho. Que absurdo, David. Vamos lá, ó. Entendeu isso? Quer tirar um print? Deixa eu sair da frente. Ó lá, o David ficou preocupado. Ela ficou séria. Agora um homem sério lá. Ah, entendi. Eu pensei que chegou chegando já, assim, entendi. Ah, não. Não sei. Vamos shipar, né? Não é assim que fala agora, né? Vamos shipar os dois. Quem sabe sai casais no vetor. Época de cursinho é bom também. Vocês estão tudo carente, né? Formar casais aí. Não pega nada. Posso? Posso apagar? Ó, agora é a reação mais chata que eu falo da minha frente inteira, gente. Toda a minha frente é a reação mais chata que eu tenho que explicar pra vocês. Posso apagar aqui tudo? Aí vocês vão falar, nossa, as outras já eram chatas. Imagina essa, né? É a mais chatinha que você tem que pensar um monte de coisa antes de montar ela. Lembra dos óxidos básicos? Eu mostrei duas reações. Óxido básico com água vira base. Óxido básico com ácido vira sal e água. Aqui a mesma coisa, ó. Se eu pegar um óxido ácido com a base vai virar sal e água. Quando a gente tinha a base, o óxido básico tinha o mesmo cátion da base. Então era fácil. Porque o cátion do óxido básico era o mesmo cátion que ia lá pro sal. Então era fácil. Quando eu falo do óxido ácido, ele não é um ânion. Ele não é um composto iônico. E no sal a gente vai precisar de um composto iônico. Então quando eu penso nesse sal, ele é formado pelo cátion da base mais o ânion do ácido que o óxido forma. Então você vai precisar primeiro lá na sua cabeça ou num pedaço de papel à parte ver qual é o ácido que o óxido tá formando pra depois tirar o ânion dele. Ah, não entendi nada, professor. Ó, peraí. Pensa assim, ó. CO2 com NaOH. Então CO2 óxido ácido, certo? Com NaOH vai formar um sal e água. O cátion desse sal é o cátion da base, vai ser o Na+. Mas quem é o ânion aqui pra formar esse sal? Quem é o ânion pra formar esse sal? Puta, não sei. O CO2 não é ânion? Não, não é ânion. Então você vai ter que pegar o CO2 vai ter que reagir ele com água pra formar o H2CO3 e aqui é fácil, né? Porque a proporção tá certa, ó. Um C pra dois Os. Um C pra dois Hs. E aqui tá certo, um C pra dois Hs. Ele vai formar o CO3. Quem é o ânion do H2CO3? É o CO3 2 menos. Então o ânion do ácido que o óxido formou nesse caso é o CO3 2 menos. E aí você vai cruzar as garras. Então o sal vai formar o Na2CO3. Viu? Por isso que eu falei que é chatinho. Você tem que pegar o óxido e chutei o roteador aqui, gente. Se eu cair é porque eu chutei o roteador pra acabar a internet. Você vai ter que pegar o óxido reagir com a água reagindo com a água você vai formar o ácido. E pra pensar no sal você tem que olhar pro ânion do ácido que o óxido forma. sempre é o ânion do ácido que o óxido forma. Você tem o óxido forma o ácido pra tirar o ânion pra pôr o ânion lá no sal. Chatinho, né? Chatinho. Pode fazer careta não tem problema. Professor mas fica fica desequilibrada mesmo a reação? Tem que balancear, né? Ah, tá. A balanceira é a regra do macho. acerta primeiro os metais dois sódios dois sódios depois os ametais não tem nenhum carbono um e um beleza hidrogênio dois aqui dois lá maravilha oxigênio três mais um quatro dois mais dois quatro então tá certo só pôs o dois ali na frente pra balancear. Beleza? Tranquilo isso, gente? Não tô confiando muito tá tranquilo ou não? Manda um joinha põe um joinha aí se tá tranquilo Tinha que ter uma caretinha só tem joinha e palminha os caras do Zoom só querem participações positivas não aceitam críticas tinha que ter uma caretinha assim um joinha pra baixo sei lá entenderam? Quer que eu faça mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer um exemplo lá com uma proporção mais difícil P2O5 mais CAH2 meu Deus, hein? Vamos lá vamos ver o que vai dar nisso então, ó cátion cálcio dois mais ânion não sei vai produzir água também então vamos lá vamos tirar o ânion é o ânion do ácido que o óxido forma então aqui vou jogar água pra formar o ácido em que proporção? 3 pra 1 então foi 3 aqui qual que é o ácido que vai formar? vai formar o H6P2O8 vai formar 2 H3PO4 gente o número de ácidos tanto faz esse aqui tanto faz não vai mudar em nada pra nossa vida a gente tá querendo o ácido pra tirar o ânion então o ânion aqui vai ser PO4 3 menos dá pra ver aí? dá PO4 3 menos então o ânion que eu vou pôr aqui ó é o PO4 3 menos cruza as cargas então qual vai ser o sal formado? CA3 PO4 2 certo? agora vamos balancear esse negócio regra do mágico metal eu tenho 3 calços 3 calços a metal eu tenho 2P 2P beleza já tá certo carbono não tem hidrogênio aqui eu tenho 2 vezes 3 6 aqui eu só tenho 2 3 vezes 2 6 oxigênio 5 mais 6 dá 11 aqui eu tenho 8 mais 3 11 beleza de maravilha tá balanceado beleza? tranquilo? suave? tá? professor você pode deslocar um pouquinho pro lado pra me tirar um print? vai lá manda o print aí valeu ó minha careca aparecendo no print já tirei antes não foi dessa vez tô com um corte na careca fui pegar o bagulho na geladeira minha filha passou atrás de mim fui dar um passo pra frente meti a cabeça no bagulho que abre o freezer sabe o puxador do freezer nossa rasguei saia sangue da cabeça essa semana foi tensa cortei a canela zoei a canela agora zoei a cabeça muitos acidentes parece que um cachorro mordeu minha mão mas é que eu tava passando o fio do cabo de rede cortei na caixinha da sabe aquelas caixinhas que fica espelhinha não tava passando o cabo de rede lá com o passafio cortei o dedo essa semana tá tenso o negócio ainda bem que eu não saio muito de carro tá uma semana boa pra bater o carro beleza? é isso gente é a última reação que eu tenho pra falar com vocês semana que vem eu vou falar de mais alguns poluentes atmosféricos e aí a gente encerra toda a questão de poluentes atmosféricos e óxidos fecha com tudo quando que é o simulado de vocês? eu acho que na próxima sexta ah não na próxima sexta não tem aula ah é no próximo sábado não tem aula né acho que sem ser nessa próxima na posterior na outra ainda beleza não tem não tem quinta, sexta e sábado não é isso? no calendário ah não na quinta alguns professores vão usar pra ser de programação né mas não tem sexta e sábado olha que beleza fim de semana prolongado hein quinta, sexta sábado, domingo olha que maravilha gente Tamira tá aqui gente pode parar de falar mal dela olha lá a Tamira casa caiu professor tá de pijama da mina ficou brava que eu mostrei ela de pijama vou apanhar agora porque eu mostrei ela de a Tamira chegou tarde a gente tava falando mal dela eu ouvi tudo olha lá você viu ela fica aqui bisbilhotando ela fica na janela do parto bisbilhotando minha aula eu ouvi tudo ah mas é de certeza que eu vou dormir no sofá gente ela começa com umas historinhas no meio do dia queria tanto que as meninas dormissem com a gente na cama só que eu não durmo as crianças se mexem pra caramba chuta dá cotovelada ontem a Carol a mais nova veio dormir com a gente na cama seis e pouco da manhã ela acordou e veio dormir ah eu peguei meu travesseiro já fui pro sofá eu não divido cama com criança cada cotovelada cada chute cada tapa pelo amor de Deus é então é isso meu você tá dormindo já tomou uma cotovelada pra ficar esperto não eu não não sirvo pra essas coisas não a Tamira adora a Tamira ama dormir com as meninas na cama eu nossa professor tem final de semana que meu priminho tá vindo dormir aqui né ele tem oito anos aí esses dias eu tava em aula tal aí eu olhei é tipo ele dorme no mesmo quarto que eu ele é mais apegado a mim do que ao meu irmão aí ele tipo dá risada aí eu acordei ele ai Tita é porque eu tava dando risada dos meus memes no sonho e ele conversa é bizarro assim e ele se mexe pra caramba também muito eu tenho um afilhado agora já é adulto já é casado mas era isso eu tinha idade de vocês ele devia ter uns oito, nove anos uma vez ele foi dormir em casa também era a mesma coisa era bem apegado a minha irmã mas ele gostava mais de mim no meu quarto tinha videogame então ele dormia lá e aí a gente tava dormindo eu escutei um barulhão não sei o que aí acendi o celular assim fui procurar o Daniel né olhei na cama ele dormia no meu quarto tinha uma cama de tipo de visita né aí eu olhei na cama e falei meu cadê o Daniel né ele falou ah levantou pra ir no banheiro alguma coisa assim né aí fui no banheiro olhei não tava fui na cozinha não tava não sei o que voltei pro quarto só vi o pezinho dele assim ó ele se mexeu tanto que dormindo ele caiu da cama e rolou pra baixo da cama só tinha o pé dele pra fora assim ó eu falei caraca ele tava lá capotado dormindo embaixo da cama só com o pezinho assim e eu pra fora como é possível se mexer tanto ele caiu da cama rolou pra baixo da cama e não acordou bizarro não criança é isso velho é um inferno eu não divido de jeito nenhum minhas filhas tão com medo ah pai fica aqui eu vou lá sento do lado do lado da cama delas e fico ali velho mas eu não deito na cama com elas de jeito nenhum é cada tapa é cada quem caiu a Beatriz você é louca velho mas quem que deixou uma criança que se mexe desse jeito dormir numa beliche meu aí é a Tamira teu afilhado uma vez ele veio dormir com a gente mesma coisa ele ficou com medo veio com medo na nossa cama eu não tinha experiências de dormir com criança aí eu fiquei né pusemos ele no meio da gente acordamos com ele deitado em cima das duas cabeças atravessado deitado nas nossas duas cabeças como se fosse por chão não meu a Letícia mandou meu pai deitado do berço comigo e ele que dormia pelo amor de Deus eu não consigo eu não consigo crianças se mexendo sem chance de eu dormir crianças é isso beijos uma boa semana pra vocês vou lá tomar bronca porque eu mostrei ela de pijama pelo menos ela não estava descabelada porque a a chapinha lá de chuveiro fez efeito então ela não estava descabelada então ela vai ficar menos brava mas vou lá tomar bronca porque eu mostrei ela de pijama e semana que vem a gente se fala beijos e até não faz lição tchau 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 só amanhã é só amanhã só na outra semana vamos economizar a lição de casa tchau 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 Obrigado.